O homem foi flagrado no capu de um carro em movimento na BR-369, aqui em Londrina, ontem à noite, né? Não se sabe se o homem estava pendurado no veículo porque foi atropelado ou se pulou sobre o carro. Dá uma olhada nessas imagens aqui. A situação é, no mínimo, inusitada. Um homem sendo carregado por um veículo enquanto se segura para não cair. O caso aconteceu na BR-369, sentido centro, na noite de terça-feira. A ação foi registrada por um motorista que passava na marginal da rodovia. Durante o flagra, o Citroën Aircross não para em nenhum momento e segue viagem em baixa velocidade. Não há informações se o pedestre ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal investiga o caso e apura se o homem estava pendurado no capô porque foi atropelado ou se pulou sobre o veículo. A PRF complementou dizendo que recebeu o chamado do caso por volta das nove e dez da noite. Informações preliminares apontaram que um homem, possivelmente embriagado, estaria perambulando pela rodovia. Quando os agentes chegaram no local, não havia mais nada. Em contato com o Corpo de Bombeiros e também com o SAMU, as corporações informaram que não atenderam nenhuma vítima naquela região no período indicado.